Música Ao percorrer os rios amazônicos, é possível se deparar com as canoas, que compõem um cenário típico de uma região que vive sobre a água. Música Manuel lembra que o pai dele sabia se virar muito bem dentro da floresta. Ele cortava, mas também ele pescava e também ele fabricava canoas. E ele arrumou famílias e, por exemplo, eu fui um dos filhos que, quando tinha oportunidade que ele ia trabalhar nas canoas, eu ficava de olho, observando, né? Como é que o velho cortava madeira, né? E aquilo era uma coisa que parece que entrava na minha cabeça. Música No bate-papo com Miqueias, ele nos contou um pouco das curiosidades do avô. Ele contava pra gente uma história de onça, que cobra, que escapou de morder ele, né? E, inclusive, ele era uma dessas pessoas que a cobra mordia ele e não fazia efeito, né? Por que? Eu não sei. Outro mistério. Outro mistério. O pessoal diz que quem nasce, parece que é embrulhado, eu não sei como é que é. O pessoal antigo que fala, né? Tem uma simpatia aí. Tem um negócio aí que, eu sei que o meu avô, a cobra mordia ele e não fazia efeito, né? Inclusive, ele pegou várias mordidas de cobra e nunca fez dano nenhum pra ele, né? No passado, as pessoas contavam assim, que viam uma coisa aqui, uma sobração aqui, outra que lá, né? Então, eu não sei se por isso as pessoas viam certas coisas. Mas meu pai foi um homem que foi criado no mato. Então, ele falou, ele contava isso claramente que ele estava cortando a seringa, né? Lá em cima, ele subia, a gente colocava uma escada, fazia de uma árvore só assim, a gente fazia uns dentes nela e sobe lá em cima pra cortar lá em cima. Aí, de lá, ele olhava e via o cara aqui embaixo cortando, ele raspava a seringa. Aí, cortava a seringa, embicava a tigela e a gente passa o dedo na tigela, que é pra ver se está segura. Aí, ele ficava olhando, né? Mas ele não tinha medo nenhum, não. Quando ele desci de lá, não tinha nada feito. Ele disse que ele viu quando vinha uma pessoa, né? Porque naquele tempo era uma luminária que tinha, chamava de poronga, né? Na cabeça, ele disse que veio, chegou no topo da árvore que ele estava, raspou, fez o corte, colocou a tigela e sumiu. Aí, ele ficou, mas rapaz, esse cara está vendo que eu estou cortando nessa estrada? Porque cada seringueira tinha sua estrada, né? Aí, ele disse que quando ele desceu, ele não viu nada, ficou cortado, nada, não viu rastro de ninguém e aquilo desapareceu, né? Mistério ficou no ar. Mistério ficou no ar, mas ele não tinha medo, né? Inclusive, ele andava no seringal, não andava com arma. A arma que ele andava era uma faca e um material de trabalho. Veículo indispensável para o deslocamento dos ribeirinhos entre as comunidades na Amazônia, a canoa tem estreita relação com os povos que vivem no rio. Carregados com a produção agrícola, caça ou pesca, os ribeirinhos da Amazônia utilizam as canoas como ferramenta essencial para a vida à beira dos rios. Que tal termos uma aula de como remar adequadamente uma canoa regional? Então confira. Bom, Miquel, essa aqui é uma canoa de quantos metros essa daqui? Uns quatro? Seis metros? Uhum, seis metros. Nessa canoa aqui, que é uma canoa grande, existe um local adequado ou melhor para a pessoa que vai remar ficar mais à vontade, direcionar a canoa com mais facilidade? É, porque tem também uma coisa que eu esqueci de te falar. A canoa, para remo, quando a gente chama, é uma canoa menor, né? Então a canoa sempre, como aquela ali, ela tem a quilha da canoa, né? Que é a quilha, ela não deixa a canoa fazer muitas manobras diferentes, né? Assim, em várias direções. Essa aqui, como ela é uma canoa mais apropriada para a rabeta, ela não tem essa quilha. Então, para você remar nela melhor, sem ela virar, ou você senta aqui e rema daqui para lá, ou então você senta lá e rema de lá para cá, entendeu? Eu não entendi, mas vai já e compreendeu isso aí. É, porque, por exemplo, para mim sair numa posição... Porque se eu sentar aqui nesse banco e sair remando, a polpa dela vai fazer isso. Ah, ela vai balançar. Ela não tem uma quilha lá atrás. Isso, então para mim andar numa posição reta, numa canoa sem quilha, eu tenho que... Ou eu sento aqui para remar aqui, ó. E essa parte fica para frente. Isso, ou então eu sento lá e remo para cá, né? Ah, entendi. Entendeu como é que é? Agora, se for, por exemplo, duas ou três pessoas a mais, aí você pode sentar aqui mesmo e ir, porque já tem mais peso lá, ela não vai... Entendeu? Beleza. Então vamos mostrar isso na prática agora aqui. Vou chamar aqui o Maestro, que é o nosso cinegrafista. O nosso piloto do remo agora para demonstrar essa técnica de remar aqui numa canoa grande, né? E vamos lá, vamos subir aqui. Primeiro eu? Vamos lá. Mesmo essa simples tarefa de tirar a água da canoa precisa ser feita com habilidade. Na primeira aula de como remar uma canoa regional, aprenda os posicionamentos da mão. Pega aqui, né? Geralmente divide o meio do cabo do remo. Tem as pessoas que pegam mais embaixo, tem pessoas que pegam mais em cima, mas o certo apropriado é você segurar o meio, né, do remo e começar a remar. Mesmo uma simples aula de como remar adequadamente uma canoa regional se transforma em uma aula de humildade. Como ela não tem filha, que é o que dá uma estabilidade nela, ela vai começar a, olha só, pode prestar atenção... Fica até mais difícil um pouco, né? Fica mais difícil e, ó, você olha lá para trás, ela já vai virando para um lado ao contrário, aí para a minha pluma, ela já tem que fazer isso aqui... Vai fazer mais força, desgastar mais. Aí, olha só... Tem uma quantidade ou você tem que prestar atenção para equilibrar a direção? É, tem, por exemplo, você tem que remar conforme... Se ela, ó, eu estou remando aqui, né? Vamos dizer, ó, a tendência dela é já... Aí para ela não fazer isso, eu já... Entendeu? Ah, então aí você vai percebendo que ela vai para um canto e já vai mudando a posição do remo, né? O lado, né? É, agora, é... A gente como tem a prática, não é tão difícil. Agora, por exemplo, tem pessoas que às vezes vêm da cidade, eles não têm a prática de remar e já remam com uma mais diferente, né? Outras mais abertas. Ao se posicionar de maneira correta dentro da embarcação, o remador tem mais controle sobre a canoa e, com isso, faz menos esforço. Pega aqui e... Só fez inverter. Só fez inverter. A mesma coisa, se você quiser fazer de lá, é só sentar lá e remar. Mas daqui é melhor, porque tem lugar de apoiar, né? Você senta aqui. E ela vai sem... Olha só. Entendeu? Se eu for remar nela sentado aqui, ó, sozinho, mesmo com uma pessoa também, ela vai acontecer de como ela vinha ali. Você viu que aqui e lá ela queria... É, ia ficar meio sem... Aqui não. Ela pode ver que para onde você quiser, você vai sem ela. Não muda rápido de direção, né? Não, não. Olha só. Entendeu? Após o intervalo tem muito mais, é só acompanhar aqui no Vento Norte. Tchau. 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 Tchau.